A Polícia Rodoviária Federal alerta aos motoristas sobre os perigos durante a circulação de pessoas no fim de semana de eleições. Na BR-116, trechos da rodovia com a Operação Pareciga pode atrasar a viagem. O negócio é se programar para o mineiro não perder o trem da democracia das eleições. A Polícia Rodoviária Federal alerta aos motoristas que têm viagem marcada para o Nordeste Mineiro. Façam planejamento ao trafegar pela BR-116 no final de semana e tenham cota a êxito de paciência durante o deslocamento. Saiu com um pouco de antecedência, porque está tendo obras parecidas, tanto no sentido Valadares quanto no sentido Norte, no sentido Padre Paraíso. Então a gente pede que as pessoas não tenham pressa, aquele horário já marcado em cima da hora, para que não haja surpresas e tenha que depois querer compensar esse atraso por algum acidente ou algum pareciga. Tente que compensar correndo mais, aumentando a sua velocidade e se envolver no acidente. O DENIT tem frentes de recuperação da BR-116 antes e depois de ter o Flotone segundo policial. Nesses trechos existe o sistema de pareciga e remoção do asfalto. Aqui é necessário medidas de segurança dos usuários. A gente pede que as pessoas reduzam a velocidade, fiquem atentos à sinalização. Normalmente nessas parecigas tem um bandeirinha alguns metros antes, informando que há algo à frente. Então a gente pede que haja esse respeito a essa sinalização e já reduza a velocidade para que não encontre uma fila de veículos à sua frente, principalmente se for por uma curva, e provoque engavetamento. Próximo a Caturgia BR-116 teve o asfalto retirado. O degrau da pista gera risco de acidentes ou projeção de pedras nos veículos. Tem que reduzir a velocidade, tem que ter cautela, ficar atento àquelas filas que são formadas à frente, para que realmente não haja surpresas. Às vezes é um engavetamentozinho por causa de uma falta de atenção numa pareciga, numa fila. A Polícia Rodoviária Federal espera um aumento de até 20% no fluxo de veículos na BR-116 entre Freio Inocência e Divisa de Minas com Bahia no final de semana. Uma recomendação especial é em relação às comemorações em função das vitórias de candidatos no final de semana. Pelo menos seis cidades são cortadas pela rodovia nesse trecho. É, tem algum trecho, principalmente no sentido Caturgia, em que foi feita a fresa do asfalto, e ainda não foi feito o recapeamento, com alguns degraus entre o acostamento e a pista principal, que podem vir a provocar acidentes. Lógico que a gente orienta que as pessoas comemorem com moderação, com respeito às regras de trânsito, evitem o consumo de bebida alcoólica e assumam a direção do veículo. Lógico que a comemoração é democrática, é saudável, e a gente espera que seja feita dentro dos limites da lei.